Professor Sérgio, obrigado pela deferência, é sempre uma satisfação estar aqui presente com todos vocês da comissão, oportunizando, a federação oportunizando todo esse aparato, vamos dizer assim, para que todos tenham um curso de qualidade, não deixando de frisar sempre a sua, como presidente, professor Sérgio, o seu empenho, a sua dedicação e passando para todos nós o seu conhecimento. Isso é que é importante, desejar os candidatos um aproveitamento o melhor possível. Realmente, a gente não frisa sempre essa questão desse período difícil que nós estamos passando, mas superamos isso, nós somos judocas e esperamos que vençamos essas batalhas todas com essa aprendizagem maravilhosa que está sendo ministrada pelos vários professores que por aqui estão passando. Nós da comissão de graus nos sentimos muito honrados em estar sempre participando e colaborando em tudo aquilo que é necessário, com clareza, com toda a nossa dedicação, nosso conhecimento. Obrigado, professor Sérgio, pela deferência e parabenizar mais uma vez a nossa federação e estender isso ao professor Valcleide, que tem sido incansável nesse curso. Obrigado, professor Sérgio. para poder se nortear e mostrar que a banca realmente a gente tem um norte, a gente está seguindo esse norte e cada um dando o seu melhor. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Valcleide, para ele fazer uma abertura. É uma pessoa que realmente é um incansável que está com a gente. Eu não sei há quantas vezes eu agradeci pela ajuda que ele nos tem dado. Eu queria que ele dissesse algumas palavras, porque ele tem bastante experiência no judô, não só estadual, mas a nível nacional e tem bastante conhecimento de fundamentos. Eu conheço, eu sei quando a pessoa tem conhecimento de fundamentos e ele mostra isso em cada vez que ele faz alguma interferência para poder dar uma sugestão e tudo. Gostaria de ouvir uma palavra dele. Professor. Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os candidatos presentes. Não é fácil hoje, no sábado, né? A gente está aqui se dedicando a estar fazendo um curso desse aí. E realmente é para quem está em busca de algo realmente. Então, eu queria parabenizar a todos, agradecer as palavras do professor Sérgio, que só nos motiva a continuar trabalhando aí. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais buscar para poder fazer com que o judô do Espírito Santo realmente ele seja referência. Eu tenho isso como objetivo e gostaria bastante de colaborar com esse crescimento do judô capixaba aí. Então, eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem de algo. Nem tudo eu tenho essa moral que vocês pensam que eu tenho. Geralmente, eu tenho que passar por alguém antes. Então, mas me coloco à disposição para colaborar com tudo que for preciso aí. Agradeço as palavras também do professor Adelino, né? Que está sempre aí contribuindo com o judô capixaba. Há anos que ele vem tomando frente dessa banca. Faz parte da banca há muitos anos. Então, com certeza, tem muito conhecimento para estar falando para a gente aí, para estar passando. Não só ele, como todos os demais codanchas que nós temos aí no Espírito Santo. Acredito que nós estamos muito bem cercados, né? E é um momento que a gente está tendo aí de absorver, né? Cada conhecimento que está sendo passado aí. Tenho certeza que, por mais que a gente pense que conhece alguma coisa do judô, a gente absorve cada vez mais, né? Eu, por exemplo, tenho tido a oportunidade de estar trabalhando nos bastidores aí e tenho aprendido coisas imensas, que às vezes a gente pensa, isso aí que eu sei, isso aqui, e que nada. São coisas que realmente estão entre linhas e a gente só percebe isso com debates, com conversas, né? E isso é importantíssimo para que a gente viva realmente o espírito do judô, né? Como diz aí o professor Sérgio Yamaguchi, no curso dele de filosofia lá atrás, o judô não é só lutar, não é só treinar, não é só derrubar, não é só cair. É todo um processo de vida por trás ali, né? É uma filosofia, é um princípio de se viver. E isso é muito maior do que lutar judô, né? Pelo menos no meu entendimento. Mas, claro, a gente faz tudo isso aí completando com treinamento físico, que é o que o Jigoro Kano-sensei sempre buscou mostrar para a gente que a gente deve buscar. A mente, o corpo, tem que estar trabalhando num conjunto só. Então é isso que eu gostaria de falar para todos aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade que eu tenho recebido aí da comissão de graus, a confiança no trabalho e me colocar sempre à disposição que for preciso aí. É só me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelas palavras. Qualquer está sempre servindo a comissão da melhor forma, sempre, sempre, sempre com muita boa vontade, entendeu? Para poder entregar para vocês o que há de melhor qualidade dentro do possível, tá? Agora eu vou escolher um aluno aqui para poder falar pelos candidatos, tá? E eu gostaria de passar a palavra agora ao Eduardo, Eduardo Judopan. Eduardo Judopan é uma pessoa que eu conheci lá atrás. É um rapaz que realmente ele faz por onde, ele esteve em outros exames com a gente, como ouvinte, participando. E assim, é desejar boa sorte para ele, que agora chegou ao bem dele, e dizer que realmente aquela trajetória que você fez lá atrás, Eduardo, ele deixa, fica sendo uma referência para os outros candidatos também, entendeu? Então eu gostaria que você dissesse alguma palavra sobre a sua experiência com essa banca que já vem prestando serviço desde 2017. Boa tarde a todos. Obrigado, sensei Sérgio. Como o senhor mesmo disse, né? Foi desde a época do curso do Serginho, seu filho, né? Desde 2017, onde eu fui assistir o curso, virei ouvinte e a gente oficializou uma situação diferente, eu acho que inédita, não lembro o que aconteceu, onde eu falei com várias pessoas que a gente tinha uma oportunidade anterior a disponibilizada, a gente poderia correr atrás, né? A banca foi super democrática, como vem falando, durante todo o curso, a oportunidade foi dada para todos e por todos, não houve qualquer empecilho de nenhuma situação, né? Eu senti acolhido por todos, em todas as situações. Gostei da oportunidade, né? Corri atrás da oportunidade também e ela me foi dada. Então, assim, fica do meu exemplo, né? Chegou o meu momento depois de tantas tentativas, né? Tantas situações. E agora está sendo de uma maneira diferente, não era a que eu queria, porque não dá para gritar kiai, sensei. Verdade. Eu ainda lembro, eu ainda lembro. Entendeu? Mas é, estou muito agradecido e obrigado por lembrar de toda a situação e depois a gente, num momento oportuno, a história vai se estender, vai ser uma excelente história para o futuro da nossa federação, essa situação que aconteceu comigo. Muito obrigado e bom curso a todos. Obrigado pela palavra, você realmente é uma referência. Você sempre fica quietinho no seu canto, você é uma pessoa que está sempre no seu cantinho, quietinho, mas está participando, está se envolvendo, sempre mostrou interesse. Então, eu achei oportuno te dar essa palavra e desejar a você boa sorte no seu exame, especialmente pela sua busca. Você realmente buscou, de todas as formas e tudo, construir um conhecimento que o levasse a ter essa faixa. Pode escrever a sua história. Ela começa em 2017. Ok? Obrigado. Gente, para a gente começar essa aula, eu vou primeiro fazer uma breve revisão do que nós fizemos. Na aula passada, nós passamos a parte de Helena Correnca, passamos as 38 técnicas de Helena Correnca, já está disponibilizado com o CC Valclay do PDF, eu vou passar para vocês. Aliás, o CC Valclay poderia até passar para mim, no grupo mesmo, no PDF, e lá já tem já as técnicas, todas as técnicas, já passei no grupo as técnicas que serão pedidas. E eu cheguei à conclusão que aquele vídeo é um vídeo muito, assim, ficou uma qualidade muito ruim. Entendeu? Então, eu resolvi ir para a academia e juntar meus filhos lá e fazer um vídeo recente. Esse vídeo é de terça-feira. Eu coloquei no meu Instagram, lá na academia. E espero que todos tenham assistido e tenham se envolvido para poder tentar entender por que funciona cada técnica. que funciona e tudo. Nós vamos discutir isso aqui hoje. E eu selecionei 10 técnicas de Helena Correnca e Caixi Vazá. 10 de Helena Correnca e 10 de Caixi Vazá, que é o que eu vou pedir para os senhores. Num exame normal, seria pedido mais ou menos de 15 a 20 técnicas de direita e de esquerda. Tá bom? Para ser feito de direita e esquerda. Eu estou pedindo 10 técnicas para você fazer com o seu lado forte, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Tanto faz. De modo que você consiga apresentar no vídeo a sua melhor performance. Ok? Outra coisa. Quanto ao prazo de entrega. Eu gastei ali para fazer com vídeo. Eu não tenho muita experiência nesse negócio de fazer vídeo nem nada. Mas eu gastei ali uma hora para fazer aquilo ali. Tá bom? Eu estou dando vários dias para os senhores para os senhores poderem entregar. Então, quem vem treinando já, quem já estava com tudo treinado, é tranquilo isso aí. Entendeu? Para entregar até quinta-feira. Sabe por que eu estou pedindo até quinta-feira? Não é por causa de nada. É porque as coisas estão se atropelando. Agora vai entrar o Catano Azar hoje com o sensei Jorge. E, provavelmente, ele terá a prova dele também que será pedido para o senhor. Então, para que as coisas não se acumulem e tudo, e liberte os senhores para o Catar, que é de suma importância, então a gente a gente resolveu diminuir esse prazo, mas eu acho que quatro dias contando a partir de segunda. Eu acho que dá tempo de entregar, entendeu? As as 30 técnicas. eu acho que não vai ter dificuldade, né? Para o pessoal entregar. Porque se deixar para mais para frente, vai acabar enrolando a vida do senhor e mesmo. E lá no Catar não tem prazo, não tem mais. O prazo final é dia 15. Quem não entregar dia 15, só vai ser validado o exame dele no ano que vem. Então, a gente está correndo para poder ajudar os senhores mesmo. Tá? A gente está correndo, mas sem perder a qualidade. A gente está fazendo tudo de forma sincronizada para poder, os senhores mesmo, poderem ter o exame validado para esse ano de 2020, para não perder carência. Já pensou? Um ano, por causa de um mês, às vezes vai dar a carência de um ano para os senhores. e lá na frente os senhores vão agradecer por a gente ter feito dessa maneira. Então, quer dizer, é um pouquinho puxado, eu sei que é puxado, mas não é puxado só para o senhor, é puxado para a gente também que prepara a aula, é puxado para todos que participam, que estão por trás. Pergunta para o Valcredo se não é puxado. É puxado. Entendeu? É muito puxado. Tá bom? A gente sabe disso. Né? Oi? Oi, Cissê. Boa tarde. Oi. É o Francisco. Fala, Francisco. Quando eu for mandar o vídeo, tem que ser de máscara, Cissê? Alguma coisa assim ou não precisa? Ô, Francisco, eu sim. Eu não fiz de máscara, mas eu estava entre meus filhos e meu sobrinho. Então, entendeu? Aí o comportamento ele é de cada um, entendeu? Por exemplo, se você vai fazer com uma pessoa que ela não tem convivência com você nem nada, eu acho que dentro do protocolo de segurança é você que tem que avaliar o risco. Né? Eu fiz porque eu fiz com os meus filhos e meu sobrinho. Sim. Tá bom? Tá ok. Mas fica a critério de cada um. Eu não vou, eu não vou, tirar ponto porque não usou máscara ou dar ponto porque não usou máscara, não. Isso aí é um critério, é um protocolo de segurança que eu acredito que todos deveriam prestar atenção, principalmente porque a gente não sabe aquela outra pessoa que vai fazer com o senhor, se ela está devido a, se ela, por onde que ela andou, o que que ela andou fazendo, entendeu? Então é um protocolo de segurança pessoal. A pessoa que quiser usar, usa, a pessoa que não quiser usar, não usa. A federação não vai... A gente tem essa liberdade, graças a Deus e por enquanto, né? A federação, então, não vai exigir nada, vai ficar a critério do candidato. Ao meu ver, sim, a não ser que a gente tenha alguma recomendação. Não chegou nenhuma recomendação de exigir esse protocolo. Raiz, tá bom? Raiz. Mais alguma pergunta? Não? Você sei. Não, Ismael. Pode falar, Ismael. Boa tarde para vocês, né? Eu estou, assim, um pouco, assim, com dúvida em relação aos prazos, né? Você está dando o prazo da sua parte, né? O dia... Para quinta-feira, né? Dia 3. E você está com o assunto aí que o prazo final é até o dia 15, né? Para encerrar as atividades, né? Esse prazo do dia 15 é com relação ao Catar? Sim, senhor. Com relação a todos. Outra coisa. Outra coisa. O Catar vai seguir a mesma filosofia do Bidio? Ou vai, a gente vai ter em algum lugar? Não. Deixa eu explicar um negócio para os senhores aqui. O Catar é a parte que realmente pode reprovar em caso de erro mínimo. Erro de fundamento mínimo reprova ao candidato. Tá? Quando eu falei isso lá atrás, em 2017, o Eduardo deve lembrar, as pessoas, às vezes, não acreditaram muito que reprova. Entendeu? E no final do ano, quatro caras reprovaram. Tá bom? Então, o Catar, ele exige, na verdade, uma qualidade de vídeo melhor, porque se houver alguma dúvida sobre alguma técnica e tudo, a gente repassa, vê ele, pelo menos, dois ângulos diferentes, usando o artifício da tecnologia para poder nos auxiliar a fazer a avaliação. Tá bom? Por isso que o Catar é exigido o vídeo oficial da Federação. Tá? No Catar, ninguém poderá enviar vídeo feito pelo celular, feito caseiro, entendeu? Câmera super útil, ou seja, qualquer câmera que for. Tá bom? O vídeo, o único vídeo válido é o vídeo oficial da Federação. Tá bom? Agora, na minha matéria aqui, assim, não, pode fazer, até com o seu celular, não tem problema, desde que a perspectiva de ângulo para quem vai avaliar seja do showman, ou seja, seja de uma banca que esteja te olhando. Você tem que fazer de frente para uma banca que esteja te olhando. A banca, no caso ali, será o celular. Tá bom? Imagine sempre isso. Aí, assim, o meu, com certeza, não tem problema nenhum. Pode mandar assim, não tem problema nenhum. Pode fazer no conforto ainda da sua academia e tudo. Mas o vídeo, mas o catar, ele será feito de forma oficial com o vídeo da Federação. Tá bom? Mais alguma pergunta? C.C. e Pablo? C.C. e Sérgio, só mais uma pergunta para a gente encerrar e dar... Só uma última pergunta. é o seguinte, com relação a quem tem as limitações em certas técnicas, como é que fica isso? É seu caso? É o meu caso. Se for seu caso, tem algumas técnicas... Você fez o ofício à Federação? O C.C. e Jorge iria fazer, sim. Ou já fez, né? E eu vou apresentar um laudo, né? Se foi feito... Então, se foi feito ou fiz a Federação e a banca já liberou, com certeza, acho que você é do Jorge, né? Tem uma outra pessoa, tem uma outra pessoa também, do Jorge também. Como é que eu esqueci o nome dela? É uma moça. Eu esqueci o nome dela. Ela entrou em contato comigo também, falando, aí eu dei o caminho para ela poder fazer e já está liberado. Por exemplo, nas minhas técnicas, por exemplo, o que ela não conseguiu fazer, entendeu? Eu vou aumentar o valor do ponto das outras técnicas, e também se errar, também vai se aumentar do erro, né? E pronto. Entendeu? Aquela técnica que ela não conseguiu fazer, ela não vai fazer, por causa da limitação dela. Agora, tenha em mãos, até por questão de segurança do senhor, tenha em mãos os exames, tudo direitinho, caso, caso, seja necessário mostrar, tá bom? Os exames médicos, né? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? C.C. Sérgio, Pablo. Pode falar, Pablo. Então, será solicitado 30 técnicas da matéria do senhor? É isso que eu entendi? Ou eu estou... Isso. É isso, exatamente isso que você entendeu. As 10 que a gente vai apresentar hoje de Helena Correnga, as 10 de Caixi, e as 10 que já está no PDF já, e eu vou colocá-la no grupo do senhor lá, tá bom? Assim que terminar a aula, já estou colocando no grupo do senhor lá. Isso, senhor. Tá? Ok, obrigado, C.C. Nada. Aliás, as 10 técnicas de golpe ou no azar já está lá no grupo do senhor, é só olhar lá, já está. E foi até uma solicitação do C.C. Adelino, e eu prontamente, já na mesma hora, já procurei fazer e enviar. Tá bom? e já deve estar, já está lá no, é só rolar para trás lá que você vai encontrar lá as 10 técnicas do golpe ou no azar. Eu tirei duas técnicas de cada instrução, tá? E está lá. Para os senhores poderem fazer. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Podemos seguir na aula? Qual é a dinâmica da aula hoje? O que eu vou fazer? Nós teríamos a aula hoje e amanhã também para poder finalizar a minha matéria. Certo? E hoje entra o katama e o azar às 19 horas. Então, o que eu pensei? Quando eu fiz a redução das técnicas de Ireira, Coneca e Kaixi, foi para poder tentar finalizar a minha aula hoje porque como na aula do C.C. e Jorge também eu vou estar presente também, entendeu? Porque se surgir alguma dúvida com respeito de nome e significado do que significa, aí eu estarei ali para poder ajudar no que for possível lá dentro do meu conhecimento. Tá ok? Então, para ninguém ficar, para o pessoal, nenhum aluno sair daqui com dúvida de nada. Entendeu? A nossa meta é que todos saiam sem dúvida nenhuma. tá bom? Então, nesse pensamento, a gente vai passar hoje as 10 técnicas de Ireira Correia que nós gravamos lá na academia e eu postei já no Instagram. Entendeu? Se todo mundo estiver com o celular e puder entrar no Instagram, o Judo Yamaguchi vai ver lá as 10 técnicas de Ireira Correia e as 10 técnicas de Ireira Correia de Ireira Correia. Nós vamos passar essas 10 técnicas, discutir sobre elas hoje na nossa aula e finalizar a nossa aula. Tá bom? Aí amanhã, o CC e Jorge, ele tem um problema que ele tem, ele trabalha de escala. Então, a gente na banca, a gente é muito unido. Entendeu? Um cobre o outro, assim, ajuda o outro da melhor forma que puder. Então, amanhã, provavelmente, se ficar alguma coisa para amanhã da parte de cancer de suar lá, a gente vai, eu vou finalizar a aula para ele amanhã. Até para poder o senhor já ter, já todas as técnicas que tem que ser feitas e tudo, faz o vídeo, manda o vídeo, pronto, é avaliado, já fica um certificado já garantido e se preocupa com o Catar. Tá? Agora, todas essas técnicas que nós estamos passando, todas essas técnicas que vão ser cobradas são técnicas que, principalmente, quem é candidato a Shodan já deveria estar treinando há muito tempo. Há muito tempo. Não poderia esperar a última hora para poder treinar. Eu acho isso aí um erro grave de quem é um candidato não precisa fazer igual o Eduardo fez treinar desde 2017, mas, realmente, teria que estar treinando desde o início do ano, teria que estar treinando firme todas as técnicas. Tá? A gente sabe que a gente está numa pandemia, a gente sabe que tem as limitações, mas, dentro dessas limitações, tem espaço de tempo para poder treinar. Em um ano, tem espaço de tempo para poder treinar. Tá bom? Então, é baseado nisso e baseado em conhecimento que os senhores têm, porque até a faixa marrom com certeza receberam as cinco instruções. A gente está aqui para padronizar. Então, baseado nisso é que é feita toda essa cobrança. Ok? Vamos seguir para a nossa aula. Sensei Valcleit, por favor. Eu não sei como é que foi montado. Vai passar aqueles vídeos antes da banca trabalhando, vai passar no final, Sensei. Sensei, a apresentação agora é os vídeos e o senhor vai fazer a análise. Ah, sim. Os vídeos das técnicas já em si, né? Exatamente. Tá bom. As dez escolhidas. Tá bom. Pode soltar. Quem quiser anotar também aí, pode anotar, né? Mas está lá no grupo, está lá no Instagram e está no PDF que eu vou enviar para os senhores também, tá? Caso o pessoal perca alguma anotação. Pode soltar, Valcini. Eu gravei todos os vídeos que eu postei, eu postei em câmera lenta para que qualquer qualquer dúvida ou qualquer erro que o senhor estiver ou dúvida possa ser melhor visualizado. Entendeu? essa técnica chama-se ou tirar e pão o senhor e nagê. Tá? é uma técnica em que a transferência quando ele faz a saída para trás e a gente nessa hora a gente percebeu que ele foi para trás aí a gente traz ele de volta porque a tendência de quando ele vai para trás é ele voltar depois o corpo dele é voltar então nessa hora que está voltando o corpo dele aí a gente faz a aplicação do hiponso e nagê ó tá vendo? foi para trás ó aí nessa hora eu trago ele de volta e já faço a entrada de hiponso e nagê observa o posicionamento do quadril tá bom? para poder fazer a arrancada para cima senão você fica usando muita força de braço entendeu? e o judô você tem que aprender a usar a alavanca do seu corpo todo né? para poder distribuir melhor o uso da sua força tá? e observe que na hora pode adiantar observe que na hora que entrar tá vendo? o quadril já encaixa direto na altura da coxa mais ou menos tá vendo? e o ombro ele abaixa para poder fazer a saída do corpo do o quê? tá bom? alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? alguém quer falar alguma coisa? não é difícil fácil de fazer eu escolhi umas técnicas que é não é tão difícil de fazer tá? esse é meu filho Serginho a maioria dos senhores conhece tá com dificuldade de horário ele tinha mais ou menos cinco meses que não botava o kimono eu falei mas hoje você vai botar você vai botar porque eu preciso aí ele teve que largar as coisas dele porque ele mexe com o negócio de internet também as coisas que ele faz na internet então ele não tem tempo pra nada mesmo e o restante é o da faculdade de medicina que ele faz entendeu? então ele realmente não tem tempo pra nada mesmo mas quer dizer em consideração aos candidatos e tudo ele foi lá de boa vontade de tudo poder fazer então o que eu falo pro senhor é o seguinte quando a gente aprende a técnica com fundamento devido né e a gente tem isso entranhado na gente mesmo que a gente não esteja treinando entendeu dá pra fazer com que a pessoa já tem dentro dela já porque é igual andar de bicicleta a pessoa pode passar um tempo sem andar de bicicleta quando ela quando ela pega a bicicleta ela pega e sai andando é diferente de quem não sabe andar né ok alguém tem alguma dúvida senão vou passar pra segunda técnica ok próxima técnica ou chigari ou chigari taiotoshi mesma coisa tá a partir do momento que você sentiu o corpo dele foi pra trás a mão do tsurite ela tá trabalhando o tempo todo empurrando o peito dele pra trás entendeu na hora que entra no ontigário aí ele sente a pressão ele resiste a pressão e a partir do momento que ele resiste a pressão o corpo dele quer voltar e eu já trago o dunto eu já tô preparado pra poder trazer ele de volta já tô com aquilo na cabeça já qualquer do que eu vou entrar eu volto a informar pros senhores que o tori na verdade ele antes de fazer essa técnica o pessoal fala assim ah mas ele só funciona se tiver combinado não eu não sei porque assim a pessoa tem vídeo aí atrás de competições eu derrubei muito dessa técnica aí em competição muito aqui no estado mesmo entendeu então quer dizer não é não precisa não ela funciona essa técnica ela funciona mesmo entendeu é uma técnica que se a pessoa dominar ela ele consegue fazer uma estratégia de luta tem que sentir o que o seu adversário gosta de fazer entendeu sentindo o que o seu adversário gosta de fazer como como repulsa de movimento aí dá pra fazer essa técnica com grande facilidade mas muita facilidade mesmo tá bom então observe o posicionamento do corpo tá ó na hora que ele foi a mão no peito tá trabalhando e a partir do momento que eu sentir aí eu já mudo já o ângulo do tsuri para mais sumir kuzushi tá bom pra poder jogar aí é eu acredito que esse vídeo acho que tá um pouquinho melhor qualidade um pouquinho né do que o outro não tá pra poder ver o que 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 os senhores estão achando acha que melhor qualidade do que os outros que passou na aula passada é que a gente da banca tem uma preocupação em tentar entregar pro senhor da melhor forma possível entendeu dentro do que do que é possível né fazer se alguém quiser falar alguma coisa pode falar obrigado aqui ok próxima técnica próxima técnica risa gruma coisa togari uma combinação de risa gruma com coço togari observem que ele vai fazer na verdade na cabeça dele ele já sabe que ele vai jogar ele já observou o que que o adversário faz pra se defender então ele vai fazer o risa gruma pela gola observem o risa gruma é feito pela pode voltar um pouquinho vamos ver vamos ver mais uma vez observe que mas é tá em câmera lenta ué é tenta parar ali Alfred na na no posicionamento da gola e aí parou observe que ele tá fazendo o risa gruma não não ele já tá indo já pro outro antes palpite um pouquinho mais mais não tá bom aí agora vai soltando tenta parar de ir com aí não parou mas deu pra ver né deu pra ver né que ele calça ele ele calça o faz a calçada no joelho com a mão da gola tá vendo e depois imediatamente quando quando o Lucas tenta recuperar posicionamento dele do corpo pra poder ele acertar o centro a linha de equilíbrio dele aí ele tem uma ele tem uma uma passada com a direita pra frente é nessa hora que Serginho ele pega a perna direita e passa pode soltar ok alguma dúvida sobre essa técnica ela é simples de fazer e funciona também competição muito funcional a competição também tá sensei oi olha só eu faço a entrada de Rizaguruma né eu puxo ele a frente pra fazer o Rizaguruma isso e aí quando ele ele vai se defender pra trás eu entro com o Sotogar é isso? não olha só você faz você faz a puxada com o Rizaguruma calça ele aí quando quando ele pra ele não cair ele curvou pra frente não foi? não curvou pra frente um pouquinho? aí pra ele não ele curvou pra frente pra ele não cair pra frente ele deu um outro passo com a perna direita na hora que ele vai dar esse outro passo com a perna direita pra corrigir a posição aí nessa hora que você vai fazer essa capada aí essa pequena capada aí interna ok tá bom? tá ok então essa dúvida parabéns pela pergunta essa dúvida às vezes a pessoa fica com essa dúvida e vai querer fazer de qualquer maneira acaba machucando o outro porque vai querer bater o outro cair o outro ali cai de qualquer maneira entendeu? aí acaba machucando e não precisa entendeu? é pegar no tempo isso aí é igual o tempo que a gente tinha quando a gente era criança a gente falava você tem que ter o tempo o tempo do skate o tempo do o tempo de tudo que a gente fazia né? quando a gente roda peão também o tempo do peão o tempo de tudo quando a gente pega o tempo a gente consegue fazer na hora exata naquele momento exato que ele tá chegando por pé pra poder botar no chão pode rodar mais algumas vezes pra poder ficar claro se o pessoal que tinha com o Instagram na mão assim puder acessar pode acessar por lá também que lá também tem tem é o outro isso tá vendo? na hora que ele ia botar o pé assim aí a gente foi pá puf passou aí parece que passou passa na casca de banana assim beleza se alguém não tem mais dúvida vamos pra próxima técnica por favor observe só os detalhes gente observe bastante os detalhes os senhores não ficaram com dúvida tá bom? são técnicas que realmente funcionam em competição podem até treinar com seus alunos entendeu? são técnicas funcionais assim é próxima técnica Koshiguruma Sotomag Komi é é essa técnica ocorre porque na hora que na hora que Sérgio vai fazer o Koshiguruma o Lucas ele ele quer ficar duro pra não cair ele dá barrigada pra frente pra não cair aí o que que Sérgio faz? ele abaixa um pouquinho o centro de gravidade dele entendeu? e enrola pra frente porque aí ele quebra ele quebra ele quebra a estabilidade do K o K tinha estabilidade enquanto fez a defesa no quadril de Sérgio a partir do momento que ele abaixou um pouquinho ele quebrou toda a estabilidade aí ele enrola pra frente alguém tem alguma dúvida sobre o K o K o K já tá subindo esse movimento dos senhores de levar a mão pro chão o corpo do K ele já tá subindo a fome como foi bem colocado lá pro C. Sérgio Zomar agora tô considerando é Sistemi Sistemi o azar técnico de Sistemi e o Sistemi porque olha o funcionamento que ele faz todos Sistemi na verdade seu corpo chega primeiro do chão do que do seu adversário tá do que do seu o que tá bom alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica é é é como se fosse virar um um mais em polquemina é isso isso exatamente é isso aí é exatamente isso só que a pessoa não vira tudo porque no momento que ele tá com a mão no chão assim o outro já tá passando por cima então ele só termina de enrolar por isso que é má que come quem é bom disso aí funciona também essas quebras de essas quebras de altura é na defesa do oponente as quebras de altura na defesa do oponente é desestabiliza o o Kuzushi do do desestabiliza na verdade a defesa o Jigotai do oponente tá ele cria um outro Kuzushi tá bom e com esse novo Kuzushi que ele trabalha então quando há uma quando tá na mesma altura de defesa por exemplo ele deu barrigado na mesma altura onde o Alfreque parou agora tá vendo aí nessa hora que fez isso aí aí Serginho vai abaixar um pouquinho entendeu ó baixou o quadril na hora que ele baixou o quadril dele ele desestabilizou o K o K tinha defesa pra aquela altura do quadril do Serginho mas pra mais baixo não tinha por isso que Tsuri Komigoshi funciona pra pra mesmo tipo Tsuri Komigoshi funciona também ó é bonita essa técnica tá bom é tranquilo de fazer fazendo assim também o que não se machuca pode ficar tranquilo pode cair tranquilo que não se machuca tá bom é só procurar olhar pro lado ó ó como é que o Lucas fez imediatamente ele já olhou pro lado tá bom igual que ele fosse fazer um rolamento também pode ficar tranquilo que não machuca essa técnica tá é uma técnica totalmente segura pra ser feita desde que seja feita dentro do princípio fundamental dela tem gente que machuca porque faz mais pro lado aí a pessoa cai mais pro lado e ele cai em cima da pessoa aí machuca aí eu por exemplo não queria ser o que desse cara entendeu mas olha só como é que ele faz ó ele faz o que sai por cima tá vendo sai por cima ó aí quando ele já quando ele enrola com o que assim o que já tá já com o corpo chegando no chão então não machuca não é aquela pancada seca que o cara vai pro lado e o outro cai em cima assim igual que nós vimos aí no vídeo passado aí tá bom dúvida sobre essa técnica não quem tiver pergunta pode fazer gente a gente tira é ter dúvida não é vergonha pra ninguém não ter dúvida na verdade é você procurar tá tentando se capacitar de forma melhor no seu entendimento sem dúvidas próxima técnica osso otogari osso otoguruma lembra do osso otoguruma é lembra do osso otoguruma que nós falamos que ele é uma técnica de de combinação e tudo pra fazer combinado é bem melhor do que fazer do que fazer solo entendeu então aí está a razão do porquê que surgiu o osso otoguruma é o pessoal que escapava do osso otogari entendeu o pessoal fazia o osso otogari o osso otogari como vocês conhecem o pessoal fazia essa técnica o outro dava um passo pra trás pra tentar fazer o osso ototoshi entendeu e digo pros senhores também que tanto faz o osso otoguruma e também funciona funciona também com o osso ototoshi tá nessa escapada que ele deu se o outro entrasse com osso ototoshi também funciona mas é muito mais violento do que o osso otoguruma o osso otoguruma é mais fácil de cair tá por isso que eu escolhi ele em vez de osso otoshi tá bom alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica observe que na hora que ele vai fazer osso otogari dá o passo pra trás sente e dá o passo pra poder tentar catar ele osso ototoshi mas aí se a gente foi mais rápido aumentou a altura da perna e puxou com o braço e fez ele rodar por cima por isso o osso otoguruma beleza gente tá dentro do entendimento dos senhores alguém tem alguma dúvida quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação não sensei eu posso fazer uma colocação uma colocação com certeza sim vou ao Cleide falando queria só lembrar que pra as técnicas serem de renacurrenca ou seja combinadas tem que ser no mínimo duas técnicas né e eu tô observando aqui que as técnicas elas estão sendo com apenas duas mas elas podem ser também com mais de duas técnicas podem ser combinadas com três ou até com mais as que são combinadas em duas técnicas são chamadas de nidanga que as com três são danga que e mais de três e um danga que e assim vai embora né então só pra deixar essa é isso aí é vamos fazer assim boa colocação até pra conhecimento pro pessoal é vamos fazer assim nidanga que quer dizer enganchar enganchamento de duas técnicas né e sandanga que enganchamento de três técnicas o entendimento é o seguinte que o atleta comum aquele atleta que compete e tudo assim ele tem que estar num nível de alto rendimento pra ele começar a fazer com três ou quatro ou tudo porque ele tem que estar muito bem treinado pra poder saber qual é a resposta do corpo do outro pra uma resposta do corpo aí o que que acontece é você consegue se preparar bem assim até até como nós comuns na teta comum a gente consegue se preparar bem porque a gente consegue preparar bem nossa mente quando chega pra duas três técnicas combinadas é porque o nível do que tá tão alto o nível dos dois tá tão alto que ele consegue defender as duas técnicas entendeu mas quando chega na terceira ele cai entendeu e ondanga que realmente eu eu nem eu nem vi ainda mas pode ser que tenha realmente entendeu mas aí o pessoal tem que estar num nível assim de de treinamento como é que fala treinamento de competição assim muito alto mesmo pra poder os dois né pra poder as técnicas irem se se ir aparecendo assim uma uma atrás da outra e tudo entendeu isso aí é renraku né renraku renka tá técnica de ligação ou técnica combinada como o sensei Valpreet falou também tem nidanga que 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 essa que nós estamos apresentando e sandanga que que é combinação de ligação de três tá bom e agora agora eu quero que me fale qual é o nome que se dá quando por exemplo uma pessoa faz uma técnica só e ela insiste naquela técnica vou dar um exemplo ultimata 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 coen coen aquele ultimata coen coen você não mudou a técnica é ultimata até o final e derruba o aquele o sotogari que que o Yamasta fazia vem 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 derruba como é que como é que dá o nome como é que dá o nome dessa técnica alguém sabe qualquer qualquer um que souber pode falar alguém sabe como é que dá o nome em japonês é não chama-se Renzo Ku anota aí Renzo Ku tá bom é só para o conhecimento dos senhores tá são técnicos são técnicos é a mesma técnica tá repetindo quem quem anotou todo mundo anotou Renzo Ku tá repetir uma técnica várias vezes assim várias tentativas até jogar tá bom aquele sotogari que a pessoa cata com a pena vem 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 pulando 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 derruba aquele ultimata que a pessoa vai pulando pulando rodando pulando rodando pulando pulando derruba que a pessoa vai dar depois a pedidora de Kuen Kuen ultimata Kuen Kuen quem é da década de 90 80 90 vai saber o que eu tô falando então é só é esse é o objeto de prova tá bom gente é só para o conhecimento dos senhores Renzo Ku é repetir uma técnica várias vezes até o outro cair que insiste até o outro cair aquele que insiste na mesmo mudou de técnica ou seja é a mesma técnica repetida várias vezes Renzo Ku tá bom é só para para o conhecimento dos senhores alguma dúvida sobre essa técnica não o sotogari o sotogru faz assim né vamos passar para a próxima técnica bom Cleide quando acabar o Ren por favor me avisa tá agora vem o famoso Seoi Nage Kataguruma observe observe a entrada de Seoi Nage a escapada do que lateral ó ele entrou para jogar escapou lateral ele catou de lado jogou no ombro tá vendo alinhou e jogou no outro pelo outro isso caracterizou Kataguruma Puff e Pong Soremadei esse funciona na competição também da gente quem gosta de quem gosta de treinar técnicas diferentes assim para poder fazer agora só não sei se vale tá procure saber com o CC Adelino se sei qual se vale eu estou fora de arbitragem vale não vale tá bom mas funciona hein meu irmão gostava de fazer essa técnica aí você é Sérgio Oi boa tarde é o Joel da Buxedo pode falar Joel tudo bom eu consegui gravar todas as técnicas hoje mas o seguinte as técnicas que o senhor fez cada um o senhor fez um ângulo diferente eu posso fazer todas de um ângulo só foi o que eu gravei eu tentei fazendo um ângulo esse ângulo por exemplo que ele está fazendo seria o ângulo de demonstração imagina que a câmera a câmera é a mesa é né então determinadas técnicas ó eu sou a mesa estou olhando ó dá pra mim observar bem todos os fundamentos que foram realizados ó tá vendo se você fez dentro desse ângulo sem problema nenhum é porque assim eu fiz todos de um ângulo só no caso assim imagina só que eu estou de frente aqui no caso eu estou à direita do senhor né e o que a esquerda né aí no caso eu fiz todas elas nesse ângulo porque assim na hora de gravar o vídeo eu não consigo lembrar todos os ângulos que o senhor fez pra poder fazer um vídeo só entendeu aí eu fiz todas de um ângulo só não tem problema não Joel tem problema não pode ficar tranquilo né não dando pra ver direitinho pode ficar tranquilo que a gente vai se esforçar pra pra poder fazer a avaliação correta tá bom tem problema não aí assim o que eu fiz assim não sei se é permitido eu peguei eu peguei fiz 10 de Gokyo aí parei um pouquinho aí gravei outro vídeo de 10 de Renhaku gravei outro vídeo de 10 de Kaixi depois juntei todos os vídeos pra ficar em um só não perfeito tá ótimo tá ótimo tá porque assim porque pra poder gravar se vier 3 vídeos assim também não tem problema não gente tá bom se vier 3 vídeos por exemplo igual o Joel fez assim se ele não quiser fazer a edição pra poder ficar tudo não tem problema não tá eu assisto os 3 vídeos sem problema nenhum tá bom o que não pode vir é assim uma técnica um vídeo outra técnica outro vídeo aí não dá porque aí eu não saio daqui eu não consigo avaliar todo mundo são 40 e tantos candidatos pra poder avaliar sim tá bom e eu tenho que estar com atenção total na banca também eu tenho que auxiliar as outras matérias também entendeu então fica muito puxado pra gente então a gente faz da forma que também que facilite pra gente poder fazer a avaliação ninguém sem ser avaliado entendeu e que todo mundo consiga fazer com qualidade tá bom porque assim porque até mesmo eu consegui gravar os 3 vídeos e consegui juntar só que o vídeo fica muito pesado até pra enviar entendeu não tem problema não pode fazer em 3 em 3 vídeos assim tá pode fazer em 3 vídeos e não necessariamente precisa fazer em câmera lenta igual tá aqui eu fiz em câmera lenta na verdade é pra poder aparecer todos os defeitos entendeu tem uma técnica aí que tem um defeitinho quero ver quem é que vai achar entendeu é um defeito de de finalização né tá bom aí quem achar pode me falar tá se não no final no final cataguruma 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 não tá esticado em cima ele tá rolando pelo ombro é cataguruma é isso aí sim mas cataguruma 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 você tem que esticar ele não você não tem que esticar nada cataguruma você faz isso no naguenokatar é diferente não esqueça que naguenokatar é uma plástica que você tem cataguruma você tem que fazer a roda pelo ombro entendeu cataguruma quer dizer rodar pelo ombro ou seja entra o ombro direito depois joga pros dois ombro ao mesmo tempo e em seguida sai pelo ombro esquerdo pronto caracterizou cataguruma tá tá dentro do fundamento aquilo que você vê no naguenokatar entendeu que o braço fica esticadão assim e tudo aliás a gente tem até corrigido isso aí tá porque quando fica esticadão demais e tudo assim o cara parece até um super homem que tá voando o Eduardo mesmo sabe nós corrigimos isso aí corrigimos isso aí no naguenokatar pra poder sair uma coisa mais dinâmica pra ficar mais dinâmico no naguenokatar sensei o senhor o inagi é como se ele tiver é uma fita como se ele tivesse ele entra empurrando o o o que pra entrar de cataguruma é isso? não ele entra ele entra pra derrubar mesmo o senhor o inagi ele entra pra derrubar o outro vai escapar ó se ele não escapa já não é? se ele não escapa se ele não escapar ele vai cair entendi entendi show ele entra pra derrubar mesmo tá de senhor o inagi tem tem Helena Correca que é finta e tem Helena Correca que não é finta ele é completo entendeu? foi bem colocada essa colocação sua aí Paulo entendeu? mas esse aí ele entra pra derrubar mesmo aí o outro vai escapa escapa pro lado na hora que escapa pro lado aí imediatamente ele já entra de cataguruma e não tem que ficar parando não em cima não entrou ele tem que jogar logo entendeu? se parar e em competição o outro escapa entrou jogou no ombro já sai pro outro lado acabou sensei as técnicas que nós vamos apresentar vai ser o melhor lado né? ou vai ter que ser dos dois lados? não eu tô pedindo na verdade um lado só o seu lado forte o seu lado que você tem confiança exatamente pra poder facilitar na porque eu tenho que considerar muitas coisas entendeu Paulo? sim senhor eu tenho que considerar que os treinos desse ano foram menos eu tenho que considerar que a gente por estar numa pandemia quer dizer o acesso à academia tá bem limitado então a minha forma de considerar isso aí é falar assim você tem um lado forte porque a gente tava sem treinar também a gente não tava fazendo nada de queda nem nada a gente só tá treinando na borracha entendeu? e todo mundo foi lá e fez tá vendo? então por quê? porque ele usou o lado forte dele tá vendo? se eu tivesse mandado ele fazer dos dois lados talvez teria que treinar um pouquinho mais então eu tô passando pro senhor a mesma coisa que aconteceu com a gente ali tá bom? o lado forte e a gente avalia o lado forte dos senhores aí ok? mais alguma dúvida? nenhuma se eu sei pode passar pra próxima técnica ou chigari ou chigari isso aí todo mundo todo mundo sabe né? deu um passinho pra trás sobrou o pé o pé que sobrou cata ele entendeu? fazendo pressão no tsurite e rikite também né? rikite sentiu como é que o braço trabalha? como é que ele como é que ele faz com o braço observa o braço assim observa o tori o que o tori tá fazendo com o braço do outro observa ele entra aí na hora que ele for entrar observa a puxada que ele faz se não tiver isso aí o outro não vai cair entendeu? o outro vai conseguir recuperar o equilíbrio dele ó essa puxada com o peso do tsurite é que vai fazer ele cair tá bom? alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica aí? talvez essa não seja mais tranquila né? é mais familiar né? beleza se ninguém tem dúvida a próxima técnica ultimata taiotoshi isso aí quem é competidor com certeza sabe que funciona muito isso aí entendeu? e a entrada é pra valer também tá bom? é uma entrada pra derrubar aí o outro não quer cair o outro tá pegando ainda no início do movimento e dá o passo pra frente então ele fala ah é? então tá então não quer cair de ultimata então cai de taiotoshi pum dúvidas sobre essa técnica aí? ele entra de ultimata tá? o outro quando percebe que tá fazendo pressão na perna dele ele dá um passo pra frente pra tentar escapar a segunda coisa que ele ia fazer é levantar a perna pra tentar sair antes que isso aconteça ele já entra taiotoshi se os senhores repararem uma saída do ultimata pode reparar a pessoa dá um pulinho pra frente levanta a perna pra sair ó deu o pulo pra frente aí entendeu? tem pessoal que tá reclamando que tá que tá com problema de conexão mas tudo bem depois assisto no youtube né? sem problema é alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica aí? quer fazer alguma pergunta? não? próxima técnica koutigari koutikitaoshi todo mundo sabe o que é koutikitaoshi alguma coisa você seria tomar dúvida nessa pode falar Juliana que tá falando Juliana ô Juliana pode falar é da gente pegar com com a mão ali no caso com a mão direita pra tipo já passando a guarda entendeu? passar pegar com a mão da gola já passou da guarda pegar com a mão da gola é pra já passar a guarda que aí a gente já colocaria o joelho na barriga ali entendeu? eu fazia isso com muita competição não koutikitaoshi eu fazia kibisugaes aí eu pegava com a mão da gola que aí eu já passava a guarda por fora entendeu? pegava por dentro da perna pode ser feito sem problema é eu vou só pra fazer uma uma alguém viu alguma coisa nessa técnica aí? só que ele pegou um pouquinho mais acima do joelho é mais ou menos não não volta lá volta lá naquela técnica ó não outra 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 ó o que que acontece koutikitaoshi ou daoshi tanto faz é derrubada da árvore morta da árvore seca da árvore sem vida então porque eu passei todas essas técnicas por sensei matsuda pra ele poder é é fazer as críticas deles e tudo pra gente poder sempre tá melhorando entendeu? e realmente ele chamou atenção num detalhe eu não tinha nem percebido mas realmente ele chamou atenção quando se vai derrubar a árvore morta o o o o tori no caso ele tem que fazer é uma pressão com o corpo dele pra poder imagina o senhor empurrando uma árvore o senhor faz uma pressão com seus pés não é? então ele teria que ter dado um passo pra frente um passo um passinho pra frente pra poder ganhar mais pressão pra poder empurrar mais pra trás assim pra ele cair cair assim pum assim pra trás igual igual que você derrubando uma árvore morta assim ele caiu muito pra cá assim ele tinha que ter dado um passinho mais pra dentro assim o Lucas ele teria que ter dado um passo um pouquinho mais pra dentro dele ó seria um passinho mais pra dentro pra poder ele cair mais pra trás um pouco entendeu? foi Eduardo é a finalização ficou meio rodando o certo ele empurrando para trás não não assim na direção não tá não tá não tá não tá errado não porque geralmente você vai derrubar pro lado que a perna saiu né você não pode empurrar ele pra trás daquela perna dele original se você empurrar ele pra trás da perna original ele pula ele começa a pular pra trás entendeu? e ele recupera o equilíbrio entendeu? então pra ele não recuperar o equilíbrio precisa ter esse 90 graus aí tá bom gente? o pessoal que faz cuticta tem que entender isso aí pra porque se você não empurrar ele nessa direção essa é a direção que a perna dele saiu que tirou ó tá vendo? aí na hora que você empurrar ele só faltou esse passinho pra trás pra dar pressão no corpo dele pra poder empurrar pra trás tá? peço desculpa aí a todo mundo mas que fique registrado no vídeo não 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 talvez seja de pressão tá? do ângulo mas parece que a perna dele fica como se fosse um caos pra derrubar o Sergin entendeu? ah não não a gente tem que entender assim cuticta hoje você tem que empurrar a árvore imagina assim a sua mão na altura do seu peito assim empurrando pra trás entendeu? esse é o sentido da tese empurrar pra trás mas pra isso a gente tem que fazer uma pressão com o pé pra poder te dar apoio ou seja ele teria que ter dado um passinho também acompanhando o corpo do Serginho pra poder empurrar ele pra trás assim entendeu? esse seria o ajuste técnico que teria que ser feita essa técnica aí mas como vai ficar em vídeo vai ficar gravado todo mundo vai poder ter acesso depois e vai poder se corrigir tá bom? é um passinho é um pequeno passo pra frente essa perna direita dele então tinha que ter dado um passo a mais isso um passinho pra frente tá? mais ou menos 30 centímetros pra frente assim ele tem que ir pra frente dar um passo a mais exatamente pra frente tá? pra poder empurrar pra poder ganhar pressão no peito aí dá uma pressão maior no peito tá bom? desculpa aí tá gente mas eu tinha que colocar isso pro senhor porque foi uma correção que foi feita e a gente tem que passar as coisas como som né? ok? alguém tem mais alguma dúvida sobre essa técnica? não? é próxima técnica o o eu vou dizer um negócio pro senhor eu particularmente Eu acho essa técnica Se ele entrasse na mesma direção Que o corpo está indo Talvez Tivesse mais sucesso Por exemplo Sodei Tsurikomigoshi Mas essa técnica Ela fazia parte Daquelas 38 Depois que nós botamos Ela para ser feita Mas eu particularmente Eu não usaria isso Eu acho que Não sei Não sinto confiança Agora fazer isso aí Fazer direto para o Sodei Tsurikomigoshi Aí Quem fazia muito isso aí Era o Sensei do Eduardo Ele fazia muito isso em competição Não essa daí Esse que eu estou falando agora Sai dessa técnica Do Kuri E já entra o Sodei Ele gostava de fazer isso aí Alguém tem alguma dúvida Sobre essa técnica? O Que para o pé Do Tori O Tori sente que ele O pé ficou com pressão E ele imediatamente Faz o Sotogari Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu acho que aí Finaliza as dez técnicas De De É Renda Currenca, né? Valcleide Isso Só um minutinho Valcleide Antes de começar o caí A gente vai Faz cinco minutos Pessoal Beber uma água No banheiro Tá bom? É Antes de Reiniciar a aula É Parabenizar aí o Papo Pelas Pelas dúvidas Que ele apresentou Porque realmente Essas dúvidas É de realmente A pessoa que está Interessada mesmo Em aprender E ela é Ela é Totalmente pertinente Tá bom? Parabéns aí Pelas suas dúvidas aí E as suas dúvidas Foram as minhas dúvidas Também Quando eu estava aprendendo E Eu também Perguntava também Porque Não pode ficar nada Senão A gente não Absorve o fundamento Corretamente, né? Ok, sensei É Eu assim Estou um pouco Fora dos dois Eu tenho algumas Dificuldades Em especial Com o nome Então eu pergunto Porque às vezes Fica difícil A gente não está Treinando De forma Que deveria E aí acaba Ficando difícil Da gente Da gente Pegar De forma Mais ampla As técnicas Então eu sempre Estou perguntando Sim, sim Mas é Interessante Foi interessante As suas dúvidas É isso mesmo Tem que perguntar E nós estamos aqui mesmo Para poder Esclarecer Na medida do possível Esclarecer Todas as dúvidas Que foram Que aparecerem aí Durante a aula Tá bom? Ok, sensei Bom, gente Vamos iniciar Reiniciar Agora nós vamos Passar Para a parte De Kaixi O azar Kaixi O azar Kaixi O azar Quer dizer Técnica de Kaixi Ou gaixi É a mesma coisa Tá? Gaixi Na verdade É uma acomodação Fonética Do kaixi Tá bom? Então Kaixi Quando está Iniciando A frase Fala Kaixi E quando está Finalizando A frase Fala Gaixi Tá bom? Então As técnicas Que tem Com a finalização De gaixi É Tá falando Tá querendo Dizer a mesma coisa Do kaixi Tá? Então é Técnica De Contragolpe Técnica De Revirada Né? Entendeu? Então O Tori Faz uma Técnica E o Que Por falta De Fundamento De Alguma Parte Do Fundamento Porque Fica A vontade Para Fazer O Contragolpe Tá bom? Por isso Que Toda Técnica Que os Senhores Foram Treinar Procure Sempre Prestar Atenção No Fundamento No Kuzuchi Perfeito Para Poder Descurir Kaq Funcionar Sem Risco Para os Senhores Na hora Da Entrada Então Quando Você Tem Um Kuzuchi Perfeito Aí Descurir Kaq Entra Facinho 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 Entendeu? É muito mais fácil Então o judô Ele é todo baseado Em cima disso aí Por isso Que a gente Vê muita Técnica De Contragolpe Em competição É porque Por Excesso De Precaução Aí às vezes A pessoa Quer fazer a técnica Muito rápida Mas esquece De algum Fundamento Então quando Esquece Algum Fundamento Aí Acontece O Contragolpe Pode começar Valcredo Primeira técnica Outigari Outigari Tomoi Nage Observe Na hora Que ele faz Outigari Ó Imediatamente Gente Essa técnica aí É uma técnica Que ela funciona Muito em competição Mas as pessoas Têm que tomar cuidado Com um detalhe Que nós vamos ver No vídeo aí Tá A partir do momento Que ele faz Outigari A gente sente Que ele tem Muita pressão Pressão No Tsurite Ele tem Muita pressão No Tsurite Entendeu Ó Na hora que Na hora que ele Apresenta essa pressão Imediatamente Eu retiro Meu pé Não adianta Você deitar Só não Tá Deitar Botar o outro pé E jogar Porque você tomou Você tomou Outigari Tá bom O O O hábito Ele vai marcar Outigari Do outro Se não tirar o pé Pra botar Por dentro Tá Observe esse detalhe Você precisa tirar o pé Botar por dentro Aí sim Imediatamente Botando o pé Na região do Tandem E jogando pra trás Pode repetir Algumas vezes Vai ficar bem Masterizado Chama Ó Quando o hábito Observa Que o O O O que Que é tomar O O Tigari O Tigari Tanto faz Ele Tirou o pé Botou Por dentro E a E a Partir daí Ele fez O Temir Aí Nesse Caso Vale a Queda Do Do O 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 Quem tem dúvida De quem caiu Aí Entendeu Em momento Nenhum Eu perdi A minha Estabilidade A partir do Momento Que eu senti A técnica Ó Levantei O pé Ó Enfiei Por dentro Já botando O pé Na região Também E arremessando Pra trás Esse aí É o Ultigarim Tomo Inaguer Tá bom? Alguém tem alguma dúvida Com essa técnica? Dúvida Dúvida Eu não tenho Nesse Mas que o coração Vai na boca Vale No No Yoko Vacari Então Eu sou Jesus Na técnica Que o senhor Mostrou Do Yoko Vacari Meu coração Foi na boca Eu falei Ai meu Deus Vai Não parece Mas aí O hábito Que ele tem Experiência Ele sabe Ele sabe Exatamente O fundamento Da técnica Ó Ele sabe Avaliar Sem Sem querer ser chato Já sendo Na padronização O senhor colocou Aqui O Tomo Inag A perna Do lado Da gola Como tá No vídeo Do Kodokan É que coloca Na Na barriga Na altura Da faixa Aí o senhor tá fazendo Com a mão Da manga Com o lado Da manga É porque É kaeshi? Não Eu tô fazendo A mesma coisa Que você falou Ó Desculpa 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 Eu vi Errado aqui Desculpa Sensei Eu tô fazendo A mesma coisa Que você falou Eu vi o finalzinho Aqui só Eu só vi Duas vezes Aí eu Vi errado Sensei Desculpa Não Tranquilo Sem problema Sensei Oi Só aqui Pra questão De nomenclatura O senhor Falou Que no caso Do Renato Renka Não fala mais O azar No caso Do kaeshi Aí eu tô vendo Tá escrito Kaeshi O azar Kaeshi Fala Fala Kaeshi Fala Kaeshi Fala Porque Kaeshi Fala Porque Segundo Golcan É técnica De contra-golpe Técnica Da revirada Tá Então Kaeshi Fala O Renaku É O Sensei Matsuda Ele me explicou Mas Você quer saber Eu não entendi 100% Não Mas ele falou Quando fala Técnica De Combinado De não sei o que Diz que confunde Um pouco a cabeça É coisa De japonês Tá Eles que Passaram a orientação A gente A gente só segue Né A minha cabeça Não confunde não Mas ele fala Confunde Então Confunde Né Tá bom Podemos passar Para a próxima Sei Sei Sérgio Oi Hoje lá Eu Gravando um vídeo Lá No caso Eu Fiz Fiz jogando Mais ou menos Olhando o vídeo Do senhor Jogando lá Para o lado Da janela Tá errado Olhando assim O vídeo Eu não fui Para trás Eu fui Mais ou menos Para o lado Para o lado Da janela Eu saí fora E fiz Tomou Nague Lá Para o lado Da janela Então Vamos lá Então vamos lá Para você poder entender melhor Tomou Nague Ele é uma técnica De Má Sutemiu Azar Má Sutemiu Azar Quer dizer Sacrifício Má Quer dizer Original Original Isso Fundamental Original Entendeu Então O original Da técnica É eu deitar Meu corpo Para trás Ele me empurrou Ou para lá Eu deito Na mesma direção Se eu virar A direção O que acontece É o seguinte Eu não aproveitei O kuzushi Que ele mesmo Me deu Gratuito Entendeu Ele me deu um kuzushi De mai kuzushi Tá vendo Tomou Nague Eu aproveito Mai kuzushi Aí vira Yoko Tomou Ele faz O ultigário Ele me dá um kuzushi Mai kuzushi O corpo dele fica virado para frente Nessa hora Eu já entro Tá vendo Tá bom Rai Próxima técnica O goschi Yoko Akare Essa técnica vai precisar de uma observação Em termos de Se ele fosse me derrubar de o goschi Eu sairia por cima dele Observe que quando eu saio Eu escapo pelo lado dele Eu não subo Tá vendo Eu não subo E nesse momento que eu não subo Eu já começo já A me preparar Para poder fazer o Yoko Akare Ou seja Fazer a rotação do corpo Para fazer a separação lateral Ó Eu escapo para o lado E já faço a rotação do corpo Imediatamente já Rotação do corpo Para poder fazer o O A separação Separação Imagina De um lado ele está em pé Do outro lado ele vai ficar deitado Entendeu Então essa é Essa é a separação lateral Que a gente faz assim Do corpo O que quer dizer Essa técnica É exatamente isso Ó Vai separar duas situações Ó Um Está em pé O outro Está deitado Tá bom Pra quem não sabe O Sr. Adelino gostava De fazer essa técnica aí Assim De apresentar né Eu vi ele fazendo algumas vezes É importante a gente saber a história né Ter vivido a história Pra gente poder Nessa hora Dar as honras de quem é de honra né Bons tempos professor É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O corpo vai ficar lateral Gente Tá vendo ó O corpo não pode ficar de costa Tá Se ficar de costa Tá errado Tá bom Se o corpo ficar deitado De costa Você olhando pra lua Tá errado Tá Ele faz uma rosquinha Ele 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 dá um giro assim ó Vup Ó Esse giro que joga ó Tá vendo Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica É isso aí Sérgio Hum Não seria assim Nenhuma dúvida É mais uma Uma Observação Como que o senhor Conseguiu fazer o Yoko Wakari E E dar o joinha Ao mesmo tempo Dar o joinha Eu não sei Eu dei o joinha Eu tava vendo Outra Eu falei assim Eu sei se você Deu o joinha Como que ele conseguiu Rapaz Nem Nem eu sei Tá Isso aí É uma boa É uma boa Observação Nem tinha reparado Nisso não E eu só fiz uma vez Tá Isso aí Foi só uma vez Que eu fiz Eu não vou ficar Falando direto Isso aqui não Fazer uma vez só E grava O melhor ângulo aí Ângulo que dá pra ver A pessoa analisar Aí Aí o pessoal Decidiu esse ângulo aí Entendeu É pra poder fazer Análise Pra poder fazer A saída do corpo Ou seja Pra ver se ele Se ele não tava caindo E se aproveitou Entendeu Né Tem gente que tá caindo Na queda E que aí se aproveita Pra poder Pra poder dizer que jogou Entendeu Nesse caso aí Não Houve uma saída Houve uma saída Uma escorregada De quadril Uma saída Imediatamente De um giro Tá bom? Sensei Eu tenho uma dúvida Ah Pode falar Murilo Do Judo Clube Nipan Eu tenho uma dúvida Com relação A perna direita Do senhor Que tá aí No momento Que o senhor sai Se a perna direita Do senhor Ela for um pouco Mais à frente Ficar entre as pernas Do que Isso descaracteriza O Yoko Bakari Ou não? É... Isso eu consegui explicar Não Eu consigo explicar É o seguinte Não Você conseguiu explicar Assim Eu sei o que você Tá falando É... Eu vou dizer pra você É... Faz das duas formas Faz dessa forma Que eu fiz E faz dessa forma Que você tá falando Aí depois Você me fala Qual a forma Que você achou Mais fácil De jogar Porque o que joga Ele na verdade É a rotação Do meu corpo É essa rotação Do meu corpo Se eu ficar Com o pé Muito na frente dele Na hora que o meu corpo Começar a rotacionar Ele vai sair Meio que em diagonal Entendeu? E ele tem que sair Pra frente Sim Ok Entendeu? Ele ia sair Meio em diagonal Pra lá Entendeu? Sensei Sensei Francisco Boa tarde Então a posição A posição da perna direita Ela indifere Eu também tava com essa dúvida Porque parece que ela fica Meio Ela fica meio encurvada Então se ela ficar reta Também não tem problema Como? Não entendi Francisco Desculpa Eu tava com essa Eu tava com essa mesma dúvida Da perna direita Então eu não posso fazer Dos dois lados Ela pode ficar Tanto esticada Como encolhida Ah, pra você esticar Você tem que esticar Ela depois, né? Porque se você observar O movimento natural Natural O que que acontece Naturalmente aí? Vamos observar O que que ocorre Naturalmente Pra mim poder fazer O giro Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso de um apoio Ali, ó Natural, ó Na hora que eu desço Pra girar, ó A esquerda estica E a direita Encolhe A direita fica Na mesma posição Sim, sim Como apoio Isso Como apoio Exatamente Tá bom? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Acho que a Juliana Gostou dessa técnica aí Né, Juliana? Se eu gostei O coração vai na boca Falei Ah, meu Deus Vai cair Que jogo Pois é Mas é legal de fazer Depois que a pessoa faz E ela descobre O fundamento Ó O giro do corpo O giro Aí que joga ele Tá vendo? E pode fazer também Com Koshiguruma Quem quer fazer direto, né? Pode fazer Koshiguruma Quem quer fazer No 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 Quando o cara pula Com os dois pés Para trás Aí entra direto O O Yoko Akare Tá bom? Então vamos para a próxima Koshiguruma Utsurigoshi Nós já vimos Essa técnica Aí Rapaz Ó Tinha Tinha Outras técnicas Piores Aí para Ser feita Mas A gente Tinha que escolher Uma com Com um grau Um grau De dificuldade Também Assim Um pouquinho Um grau De dificuldade Para Para poder Compor Também O exame Dos senhores A pessoa Sentir o orgulho Depois de estar fazendo Umas técnicas Com um grau De dificuldade Aí eu pensei No Hanemak Komi Também Mas Poxa Hanemak Komi Tem gente Que não Sabe jogar Direito Aí machuca O outro Entendeu? Aí eu pensei Então o Utsurigoshi Tá bom Tá bom? Ó Ele defende Tá? Defende Defende Com a barriga Impulsiona Para cima Tá bom? Vira o corpo Dele Noventa graus Para a esquerda Dele Para o quadril Poder Encaixar Quando o outro Subiu Ele vira Noventa graus Para poder Encaixar Observe Quem tá olhando Para lá Observe A gente vai Tá olhando Para lá E de repente Daqui a pouco Ele vai Tá olhando Para cá Esse é o segredo Dessa técnica Ó Ele tá olhando Para lá Ó Agora Ele vai Dar Olhando Para cá Ó O corpo Dele Para cá E olhando Para cá Quem fizer Assim Não vai Errar Vai sentir Facilidade Para fazer Agora No primeiro Exame de face aconteceu um negócio Engraçado Com essa técnica E todo mundo Tava Tava Tendo dificuldade De fazer Essa técnica E Realmente Tivemos que ajustar As posições Direitinho Aí depois Todo mundo fez Tranquilo Sem problema Nenhum É só entender O fundamento Aí a pessoa Ela deslancha Depois Oi André Nippon Oi André Pode falar No vídeo Lá Do Do Kodokan O sensei Lá Ele faz Essa técnica O tsuri Goshi Com a pegada Cruzada E eu fazendo Também Eu me estima Mais confortável Fazer com a pegada Cruzada Então O Seu filho Ele está jogando E segurando Pela gola Mas se for Pegada Cruzada Um vai entrar Para a esquerda E você faz O tsuri Goshi Para a direita E aí você termina Segurando na manga Não Sem problema Não Tranquilo Sem problema Entendeu Isso aí não tem nada a ver Com o fundamento Mas sim Simplesmente Com a oportunidade Na verdade O cara está pegando Pegada Cruzada Vamos imaginar O cara na competição Está pegando Pegada Cruzada E você vai Finalizar na manga Para ele Entendeu Tranquilo Sem problema Nenhum Pode fazer Assim Sem problema Nenhum Quem achar Mais confortável Fazer dessa maneira Pode fazer Assim também Sem problema Nenhum Mas não se ligue Nisso não Gente Se ligue No posicionamento Do corpo Esse é o segredo Do tsuri Goshi É o posicionamento Do corpo Tá bom Essa mudança De De nível Que ele faz Entendeu É o que faz É o que faz A aparagem Do corpo Do 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 Tori Tori É derrubar Aí o que É que derrubar Ó É tranquilo Tá bom Mas pode ficar Dentro do conforto De vocês Se quiserem Fazer pegada Cruzada Não tem problema Nenhum Pode ficar à vontade Pode Da maneira Que sair Mais confortável Tá O que não pode Só é Fugir do fundamento Ou seja O que foi pedido É Koshiguru Mutsuri Goshi Tem que sair Koshiguru Mutsuri Goshi Ok Próxima técnica Koshigari Sasai Tsurikomi Observa Que Tori No caso É o Lucas Ele faz O Koshigari Se prepara Para poder Vamos ver Se dá Vamos buscar O início O início Zinho Mesmo Ó Ah não Só um minuto Antes 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 Agora É Antes Aí Parou Parou Não 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 Tenta parar Lá Na entrada Do Lucas Tenta parar Vamos ver Isso é fera Meu O Cleio Aí Não Não Antes É antes Um pouquinho É um pouquinho Antes Aí Nesse ponto Aí Atenção Tá vendo Que Tá vendo Que O O O Lucas Ele tenta Fazer um Koshigari E ele E ele Vai abaixar Esse ombro Direito dele Para fazer Fazer pressão Na hora Que ele Baixa Na hora Que ele Baixa O ombro Assim Querendo Fazer pressão Imediatamente Levanta O pé Dele um pouquinho Para calçar E já Imediatamente Já Já entra Na É no mesmo Instante Assim É porque Por isso Que Não dá Para ver Direito Assim Ó Aí Tsurite Do Sergin Trabalha Bem Tá Para poder Puxar Toda puxada É pelo Tsurite Ó Tá vendo Aí Depois Que puxou Aí A linha Linha De gravidade Dele Linha Do centro De equilíbrio Dele Veio muito Para frente Aí já era Meu amigo Mas tem Um Tem um Jeito De escapar Dessa técnica Aí Se ele Tiver O Tsurite Forte Também Se o Tori Também Tiver O Tsurite Forte Aí ele Consegue Também Escapar Dessa técnica Aí Mas aí Já é Matéria Para outra Aula Ó Tá bom? Tá bem Caracterizado Tá? Coach Guide Sasai Tsurikomi Ashi Tá bom? Alguém tem alguma dúvida Sobre essa? Observe Observe Que É O Sergin Que vai fazer O de branco Ele está virado Para lá E ele termina Virado Para cá E termina Virado Para cá Tá bom Gente? Você não vai ficar Virado de lado Não Tá? Você tem que terminar Virado Para cá Aí se conseguir Fazer assim Dessa maneira Aí sai perfeito Beleza? Podemos seguir? Ceisei Oi Jean Franco Fala Jean Tudo bem Ceisei Não parece um Isaguruma Isso aí? Vai O Lucas Está com a perna Mais recuada Aí o Serginho Busca a perna Deleza Não Não Sim Parece Isaguruma Mas não é Isaguruma Porque a altura Que pegou É Sassai Suricomia A altura Mais baixa É A altura Mais baixa Calçando Na região Tornozelo Mais ou menos Aí é Sassai Suricomia Eu entendi O que você falou Entendi Ok Ceisei Mas como isso aí É um contra-golpe Na verdade Ele pegou Toda uma impulsão Para frente Ele não precisou Esperar Ele dar o passo Para frente Para poder fazer Não Porque se ele Espera o outro Dar o passo Para frente É porque ele já Caiu Ok Entendeu? Beleza Ceisei Obrigado Podemos passar Para o próximo? Vamos lá Valcleide Ou Tigare Ceo Inaguer Facinho também Observa A altura Que a gente Está entrando Para poder Causar surpresa No adversário Se você entrar alto Isso não funciona não Tá? Só vou logo avisando Só funciona Se você conseguir Entrar abaixo Assim Ó O pessoal Estava até falando Nossa Como é que você Está entrando abaixo Mas só funciona assim Eu só conseguia Jogar Se eu entrasse Baixo assim E levantasse o quadril Tá? Porque aí você Aí você Aí o cara Não está esperando mesmo Ele está esperando Que você escapou Do negócio aí Ali Mas não está esperando Essa virada aí De repente Virou Entrou baixo E jogou Nas suas costas Carregou Nas costas E jogou Alguém tem alguma dúvida Sobre essa técnica? Ou o Tigal E Ceo Inaguer Funciona na competição Também Quem quiser Treinar É Já E Já E E Tá bom, Wagner, aceita a sua sugestão. O Wagner pediu para a gente tratar, fez uma sugestão, para a gente tratar quem está fazendo e quem está... Mas ali no caso, nesse caso, o Tori é azul, o Q é branco, tá bom? Só que como a gente está falando de contra-golpe, aí o Q passa a ser Tori. É por isso que eu estava me dirigindo a nome, mas tudo bem, tá tranquilo. Tori é o que executa, azul, e o Q é o que vai fazer o contra-golpe. Mas como ele passa a ser o executante, ele passa a ser o Tori. Tá, beleza. Vamos lá? Próxima técnica. O Shiguruma, o Shirogoshi. Não sei se é tão alto o sinal da gente. Esse aí de faixa laranja é meu sobrinho, é filho da minha irmã. A gente está vendo todo mundo sem máscara aí, mas é porque a gente convive todos os dias lá juntos. Observe, a arrancada que ele dá, ele usa a parte do Hara. Hara, em japonês, quer dizer barriga, tá bom? Também. Ele usa essa parte para arremessar ele para cima. A partir do momento que ele sentiu que o adversário subiu, que ele conseguiu fazer ele subir, aí ele vai criar um espaço para o adversário poder cair. Aí o adversário vai e cai. Tá bom? Não esquecer de recuar a perna. Lembra bem que ele começou olhando para lá e termina olhando para a câmera. Lá da câmera. Então, ele recuou 90 graus. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? Posicionamento de pegada, alguma coisa? Olha, observa que ele abraça, ele abraça o Tori, o Q, que vai ser, agora o Q vai virar Tori. Pronto. Puf, me derruba. Tá? Ó. Quem tá contra-golpeando, joga com o Tandem para cima. Rara. Depois, recua a perna para abrir o espaço para ele poder cair. Eu vejo o pessoal jogando também assim, e joga para frente assim mesmo e joga assim, né? Mas acontece que aí o cara não tem espaço para cair, aí ele pode bater a cabeça no seu joelho, ou bater o ombro na sua perna, entendeu? Assim fica, tecnicamente, fica mais vistoso, tá bom? E funcional também. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? Não? Próxima técnica. Haraigoshi, Sukuinage, ou Teguruma, para quem conhece, quem sabe do que eu tô falando, antigamente fazia muito, né? Teguruma, tá bom? Ou que é um Sukuinage, Teguruma não deixa de ser um Sukuinage, tá? Meu movimento. Movimento de peneirada, joga para cima. Só que ele usa a mão e barriga, tudo junto para poder fazer a alavanca. Tá? Aí o outro roda pela mão dele, ó. Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? Ele pega pela parte interna da coxa, abraça e joga. A parte, aquela parte que é o Tsurite, ele vai puxar, Tsurite que vai virar Rikite. Nesse contra-golpa, ele vai puxar a parte e jogar a perna. A perna ele lança, o tronco ele puxa. Tá bom? Aí isso aí, a pessoa que conseguiu fazer isso aí, consegue fazer uma roda perfeita. Dúvidas? Não? Próxima técnica. Ultimata, Ultimata Sukashi. Ou simplesmente Sukashi também, tanto faz. Apareceu uma pergunta dessa para mim. Você acha que o Zizinho me perguntou? Apareceu uma pergunta dessa para mim. Sensei, não é só Ultimata e Sukashi? Pode ser. Pode ser. Entendeu? Ele tá dizendo que tá fazendo essa revirada. Aproveitando o próprio movimento do Ultimata. De jogar pra cima. Ele tá fazendo e ele tá falando de que queda que é. Por isso, Ultimata, Ultimata Sukashi. Sensei? Oi? Qual a tradução de Sukashi? Sukashi, na verdade, ele quer dizer... Aproveitar pra revirar. Entendeu? Revirar na mesma técnica. Revirar, no caso, então. É, não é literalmente revirar. Entendeu? Entendi. Eu vou levar o Sensei Matsuda pra ele ver. Dentro do Kandhi. O que que significa Sukashi dentro do Kandhi? Entendeu? Mas a ideia que vocês tem que ter é essa aí. Revirar na mesma técnica. Ai, Sensei, obrigado. Tá bom? Eu vou levar esse Sukashi pro Sensei Matsuda. traduzir o Kandhi dele pra mim. Sensei? Oi? Eduardo. Eduardo. Aproveitando o gancho aí que o colega falou. Eu vou tomar um Osotogari, muito mal posicionado. E o meu contra-golfo seria um Osotogari. Ai, seria um Osotogari Sukashi? Sim. Se fizer a revirada pela mesma técnica. Ele vai dar aquela varrida assim. Ai, de repente, sua pele vem pro lado assim e empurra com a mão, assim. Sukashi. É porque é meio comum o adversário vir, fazer um Osotogari sem um Kuzushi. Muito mal posicionado. E a gente aproveita a posição pra fazer o contra-golfo da mesma técnica. Sim. Na mesma técnica. Mas olha bem. Ele foi. A alavanca desceria pra cima e ele continuou indo pra cima, aproveitando o movimento do corpo dele e indo. Osotogari. Se ele vai varrer e você escapou a sua perna aí, a perna dele continua. Continuou subindo e virou e caiu. É Sukashi. Se não for assim, não é Sukashi. É outra técnica. É gás. Aí. Tá? Obrigado. Aí seria o Osotogari gás. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu anotar aqui pra mim não esquecer de fazer essa pergunta pro Sensei Matsuna. Que aí ele traduz o Kandir. Que aí é só com ele mesmo, amigo. Que aí... Tá bom? Próxima técnica. Hanegoshi. Taniotoshi. Essa técnica, pra acontecer, ela precisa ter uma... Você precisa desestabilizar a mão do Tsurite do Tori. O Kandir desestabiliza a mão do Tsurite do Tori. Pra poder ele conseguir fazer essa técnica. Se o Tori conseguir jogar o corpo dele pra cima, já era. Já era. O cara vai cair de Hanegoshi mesmo. Se o Tori não consegue jogar o corpo dele pra cima, observe que o azul, no caso, que vai virar Tori, que é o Q. Observe que o azul, ele vai abaixar um pouquinho na hora. Na hora que ele sente que o Hanegoshi vai entrar, ele vai abaixar um pouco. E ele já emenda na entrada. Ó. Viu? Hora nenhuma, o corpo dele subiu. Se o corpo dele subir no Tsurite do outro, já era. Ele vai cair de Hanegoshi. Tá bom? Como faltou esse fundamento, dessa pendurada que tem que ter o Hanegoshi. Falhou no fundamento, o outro abaixou. Imediatamente, ele jogou a perna dele mais longe possível. E empurrou, com o próprio Tsurite dele, ele empurrou o Mune, que se chama peito, né? Pra trás. Tá bom? A altura do peito. Ele empurra pra trás. Cecei? Vai. A perna do que que se torna Tori, ela fica mais próxima ao corpo ou eu posso abrir o máximo possível pra não ter lesão de perna? Não, pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Mas, assim, nesse caso aí, ó, ficou bem travadinho. Tá vendo? O interessante, na verdade, é que essa altura sua da coxa, ela traz bem ele. É por isso que a gente pede pra abrir bem a perna, assim, pra poder a coxa chegar a travar, travar a parte traseira dele. A coxa tem que travar essa parte traseira. Olha só como é que trava direitinho, ó. Ó. Ó, essa travada que joga atrás. Desestabiliza ele. Ele não tem como escapar dessa técnica, entendeu? Ó, a partir do momento que ele jogou, ó, ele já tava, já, ó, a coxa dele tá bem travadinha na parte traseira do branco. O azul tá travando bem o branco. Por isso que ele conseguiu contra-golpear. Ó. Aí tem que ter um trabalho, ó. A parte de riquite dele puxa pra trás e a parte de tsurite dele empurra. Empurra o munei. Peito. Deixa passando mais. Deixa passando mais umas duas vezes aí pra vocês poderem gravar bem como é que faz. Todo mundo entendeu essa técnica aí? Existe alguma dúvida sobre pegada? Pode falar, gente. Se tiver alguma dúvida, pode falar. Pode falar. Não? Eu sempre pergunto bastante assim, porque eu não queria ninguém que saísse com dúvida, tá? Próxima técnica. De Ashibarai Ashiguruma. De Ashibarai Ashiguruma. Ela precisa ser muito rápida. Ela precisa ser muito rápida, tá bom? O que caracteriza bem uma técnica bem feita de Ashiguruma e Oguruma é a virada. Por isso que se faz a virada cruzada, assim. Essa virada cruzada, ela é muito mais rápida, tá bom? Então, imediatamente, quando ele passa o pé pra fazer o de Ashibarai, imediatamente já vira, imediatamente. Na mesma hora que ele passou o pé, ele já vira. Agora, por que que ocorre essa técnica aí? Essa técnica ocorre porque o cara que tá acostumado a fazer de Ashibarai, ele faz de Ashibarai empurrando, assim. Como se fosse empurrando o seu adversário, entendeu? Ele costumou fazer dessa maneira. O que vai contra-golpear, no caso, ele percebeu isso. Entendeu? E na próxima entrada que a gente fizer assim, já puxa e eu vou entrar de Ashibarai. É assim que o pessoal cria estratégia de luta pra competição. Pois não, alguém tá falando? É dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não, gente? É, eu acredito que eu tenha explicado da melhor forma possível pra que a pessoa consiga entender. Tá? Se tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, se eu não tiver a resposta aqui, eu vou buscar a resposta e vou passar pros senhores, tá? Quando vai fazer a Shiguruma, Tsurite e Rikite tem que trabalhar bastante. Se não trabalhar bastante, Tsurite e Rikite, o que define a Shiguruma é Tsurite e Rikite. Essa é a empurrada que ele vai dar. A partir daí, empurrou. Empurrou, bola e puxou o braço. A partir disso aí que caracteriza bastante a parte de a Shiguruma e o Guruma, tá? Pra quem quer guardar isso aí como uma dica, ó, apoia a perna e empurra. Tá bom? Alguma dúvida? Tem alguém com o microfone aberto, sempre tá perguntando. Por favor, se puder desligar. Nenhuma dúvida, mas acredito que aqui finaliza a parte do caixi o azar. Ou tem mais alguma? Eu não sei porque eu tô acompanhando junto com vocês aí. Acabou, Valcredi? Ok. Gente, isso aí é o conteúdo assim, que a gente pode enxugar ao máximo sem que se perca a qualidade, tá? Ninguém nunca vai poder dizer que os senhores fizeram um exame sem qualidade, fazendo enxuto assim do jeito que está, mas abrangeu bastante técnicas, abrangeu técnicas fáceis, técnicas médias e técnicas difíceis também. Entendeu? Obedeceu um padrão fundamental, tá? E contemplou a nossa a nossa metodologia de de formação, tá? A que a gente usa para poder formar o caixa preto, tá bom? Mesmo com toda essa, esses problemas que nós tivemos hoje, hoje não, esse ano, tá? Com esse negócio de pandemia, com tudo isso aí, mesmo com isso tudo, a gente está conseguindo fazer um negócio de qualidade para os senhores, tá? Se alguém tem alguma dúvida ou colocação para fazer, pode falar. Não? Gente, então, professor, você se é deliano, as suas colocações para a gente poder depois finalizar a aula. foi muito interessante, professor Sérgio, as suas explanações, a elaboração desse programa, eu achei muito interessante, uma interpretação um pouco mais fácil para todos os candidatos, creio eu, né? Eu sei que você estudou profundamente isso, profundamente isso, justamente para ser um, você é um facilitador dessas coisas, nosso aprendizado judô, tá? Eu acredito que todos os candidatos estão satisfeitos, é o nosso pensar, né? Como membro da comissão, parabéns, agradeço novamente pela excelente apresentação, a seu trabalho, a sua dedicação, como presidente também da nossa comissão, né? E quero estender esses parabéns, esse agradecimento ao Valcleide, que é um, é uma pessoa que está sempre aí nos prestigiando, atendendo a qualquer hora que a gente solicite, né? Então, Sérgio, como presidente da nossa comissão, né? Me sinto engrandecido e vaidecido fazer parte dessa, dessa equipe nossa, da nossa federação. Estou à disposição para contribuir sempre, até quando eu puder, né? Se Deus quiser. Um forte abraço. Tá, muito obrigado pelas palavras, Gerenino. O senhor sempre é muito importante, tá? Para compor qualquer, qualquer banca examinadora, tá bom? A gente já está, bom, eu já estou acostumado já a ver o senhor como parte integrante da nossa Banca do Estado Alto. Obrigado pelas palavras, a gente se dedica aí e a gente faz parte da mesma equipe, com certeza os méritos são para a gente, né? E eu queria, queria que o senhor Valcleide também falasse alguma coisinha e é para a gente finalizar a aula. Valcleide, pode finalizar a aula para mim, por favor, tá bom? Muito obrigado aí pela ajuda aí, tá? e às 19 horas estarei com vocês de novo na aula do Sensei Jorge também, tá? Para a tradução de alguma coisa que se precisarem. Bom, queria mais uma vez parabenizar a todos pela participação, tenho certeza que todos nós saímos daqui um pouco mais de conhecimento, né? Daquilo que a gente agregou hoje nessa aula, né? Realmente muitas informações são passadas aí. então é deixar aí para vocês aí um bom trabalho para que vocês possam apresentar realmente bons vídeos, né? No exame que todos sejam aprovados. Queria agradecer ao professor Adelino mais uma vez pelas palavras e ao professor Sérgio, né? E estão sempre aí à frente, dando o máximo de si para levar as informações, assim como o professor Adelino disse aí, o professor Sérgio sempre buscando aprender, né? Está fazendo um curso aí para aprender os candis, especificamente para trazer as informações para a gente. Então, isso tem que ser valorizado, né? Não é um ato que ele faz porque simplesmente ele quer guardar a informação que ele quer aprender para ele. Ele quer aprender para transmitir, né? Informação que não é passada para frente e não vale nada. Então, tenho certeza que ele faz isso, ele estuda, ele busca essas informações para que ele possa passar isso para a gente e que nós possamos colher isso e plantar também, né? Não é só colher e guardar, plantar também para que as próximas gerações que vêm vindo aí possam também receber essas informações que são passadas para a gente. Então, se formar a faixa preta realmente e continuar levando aí a tradição do judô para as gerações que vêm chegando. Agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui vivendo isso com vocês e de aprender, né? Além de eu estar aprendendo um pouco mais de judô, estou aprendendo um outro ambiente aí também, né? Que é esse ambiente voltado para a parte de transmissão, né? Isso aí eu não tinha domínio, estou aprendendo, né? Então, para mim foi realmente, tem sido só benefício, tá? Então, queria agradecer a oportunidade aí à comissão de graus em nome do professor Sérgio, realmente me colocar à disposição para tudo que precisar, só me convocar aí que eu estou à disposição de vocês. e um grande abraço a todos. Então, você está convocado já daqui a 45 minutos. Gente, muito obrigado a todos, tá? E aguardo os vídeos dos senhores, tá bom? Até às 19 horas. Um bom pequeno descanso para os senhores aí. tchau. 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 Tchau.